E aí pessoal, esse é o pessoal de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, vídeo de hoje é aqui, mano, estamos de volta aí para a nossa série clicando assistente virtual pelo celular, pelo Android e no vídeo de hoje eu quero fazer alguns updates com vocês aqui primeiramente, mano, eu já quero mostrar o que mudou, então eu vou pegar, vou abrir aqui o que? Python, mano, download mais atualizada da versão vai se encontrar aí na descrição, como de costume, e se você não sabe o que é o projeto ou como instalar, como está funcionando as coisas no episódio 10, que está aparecendo no card aí, entra lá, vai ter um outro card escrito roteiro do vídeo, eu explico um monte de coisas mas tem um minuto que está explicando como instalar, beleza? Aí é só ir lá, instalar e vamos rodar aqui, beleza? beleza? Ainda hoje eu vou comentar um pouco ali sobre o APK, mano, sobre as experiências ali, vocês já viram na tela inicial que tem um outro ícone ali, né mano? E a gente já vai comentar um pouco disso mais antes, vamos lá Bom, eu consegui rodar um APK lá, então o meu tempo foi basicamente dedicado a tentar rodar o APK lá, tentar tirar um APK mas eu consegui fazer algumas modificações aqui, coisa bem leve uma das coisas que eu falei que eu queria colocar, foi que agora dá para você desativar o modo aprender por enquanto ele só está funcionando aqui, você vem manualmente e liga ou desliga o modo aprender então está aqui aprender to, se você quiser que fique como não aprenda, ou seja, se não tem alguma coisa ele vai realmente continuar escutando, a IA vai continuar escutando, não vai perguntar se você quer cadastrar uma ou outra aí você troca aqui para false uma outra coisa que eu fiz também, mano, foi começar a gerar alguns logs, velho e isso para a função de repita que eu falei que eu estava pensando em colocar aqui e para deixar algumas outras coisas mais dinâmicas por enquanto, o log aqui não está sendo salvo o log basicamente, mano, vai ser a entrada, a saída, a hora, o dia e o ano exato que elas foram geradas vai ser bem útil no futuro aí para pesquisas e para aprendizado aqui no Android Bom, eu vou rodar aqui para demonstrar as duas novas funções vou clicar aqui, meu nome é Jim dessa vez, tá? Que horas são? São 18 e 37 Repita São 18 e 37 Pare E bom, como vocês viram aí, se eu falar repita, mando algumas das frases que eu já vou mostrar a última resposta é repetida, se não tiver uma última resposta, ou seja, foi a primeira vez não repete nada aí, só vai falar que não tem nada para responder e eu deixei aqui mostrando, mano, eu vou tirar isso daqui futuramente Repita, ou seja, a entrada foi que horas são, as saídas são 17 e 38 E no caso aqui uma ação que ela falou foi boa noite, às 18 horas, aqui está o ano, tal, foi em julho, mano Eu quero pegar e gravar isso no banco de dados para futuras, futuros usos aí, beleza? E basicamente a gente tem aquela função ali e eu vou pegar e vou deixar o aprendizado aqui, olha só, ele está como falso para demonstrar o seguinte, eu vou falar alguma coisa que ela não vai saber responder, por exemplo Boa noite, Jim Giffen de Rossofet Infelizmente não tenho nenhuma resposta para isso Dólar 3,83 Pare E bom, como vocês viram aí, cara, falou alguma coisa que ela não sabia e ao invés de pegar, se quer gravar, só continuou o diálogo normal Isso vai ser bastante útil aí, se você não quer ficar perdendo o seu tempo tendo que ensinar algumas coisas ali, até que é meio chato, mano e está funcionando tanto no modo texto, quanto também está funcionando aí no modo de voz Qual que é a minha ideia no futuro? Pegar e você poder falar Ativar, sei lá, aprendizado Aí começa realmente a gravar as respostas Ah, desativar aprendizado, aí para de gravar Assim como essa história aqui dos logs Eu também quero fazer o seguinte no futuro Eu quero pegar e começar a salvar eles aí Para a gente poder reutilizar, beleza? Então, olha só Se você pegar e falar Está bem simples aqui, cara, está bem cru Eu quero deixar mais dinâmico no futuro Mas, se você falar Repita, repete o que você disse Ou repete, por favor Vai tentar pegar aqui a última resposta Como vocês podem ver, é um esquema meio louco Mas está utilizando aqui os logs E as respostas, cara Estão ficando todas salvas aí Com a data O que vai ser bastante útil no futuro Basicamente, essas daí foram as modificações Mas eu quero comentar um pouco agora Sobre o APK Que bastante gente está perguntando, beleza? Bom, cara, cada vez mais eu chego na conclusão De que a gente só vai conseguir fazer um protótipo Aqui nada realmente 100% funcional no Android Vai rodar e tal Porém, provavelmente vai dar alguns bugs sérios aí no futuro E eu quero pegar e migrar o projeto para Java Mas como a ideia da série é fazer isso daqui Acabar funcionando E desde o começo eu falo que estava testando aí Com o Kiwi, com o Python e tal E agora, cara, eu consegui gerar um pequeno APK Só que não é o APK da IA ainda Mas eu já tive uma noção, mano, eu vou até deixar aí em tela Olha só algumas pastas de testes Como que eu vou fazer para poder gerar o APK Utilizando o Python Vai ser o seguinte Eu falei na semana passada Que estava com alguns problemas com o meu PC E a máquina virtual lá do curso que eu tinha pegado E tinha adquirido Que é do Claudio Do Claudio Do canal Xscript Sempre recomendo aqui Tem alguns vídeos free dele no YouTube Tem bastante vídeo mesmo Não só de Python Mas de várias outras coisas aí E o legal da série de Python lá É que você aprende lógica de programação Também Então, a Paradoxon Sem nada de programação Não quero aprender Mano, vai naquele curso de Python lá Que você vai pegar umas noções legais Beleza? E a máquina virtual, galera Para você ter uma noção, mano Você baixa mais ou menos 1GB lá A máquina que ela é própria Ela está preparada para poder rodar Ela está adaptada para o português Porque o Claudio adaptou Elas são 1GB para você poder baixar Mais ou menos E quando você deixa ela pronta Ela vai ficar em torno aí De uns 12GB Mano, de boa assim De 12GB, cara Deve estar com uns 15 ou 20 agora E precisa ter uma máquina ali Razoavelmente boa Para ela poder rodar Eu falei que se eu reiniciasse a minha máquina E eu fizesse algum desses procedimentos Eu perdia todo o trabalho Ia dar pau Eu consegui fazer o seguinte, mano Eu iniciei o procedimento lá Instalei a máquina virtual, mano E aí Se eu reiniciar o PC agora Vai dar pau, mano Mas aí eu estou deixando ligado 100% Tipo, ele não pode pegar e reiniciar Porque senão ele vai ter algum problema no futuro Mas eu quero pegar e desinstalar futuramente aí Tipo, faço o que eu preciso Desinstalo Venho e instalo novamente O procedimento para poder instalar e desinstalar Deve demorar uma ou duas Talvez umas 3 horas aí Só que é um procedimento meio demorado, cara Então é meio complicado Mas enfim Isso daí são coisas externas O que acontece é o seguinte Muita gente eu vi que está modificando E vai querer pegar e mandar para mim Para a gente poder compilar um APK E o que acontece é o seguinte Eu pensei que ia ser muito difícil Eu ia ter que pegar e colocar um monte de arquivo adicional Mas olha só Essa pasta aqui Hello World, mano Basicamente o nosso código Se vocês se lembram bem Tem um main.py lá, beleza? Que é realmente o nosso código E a gente só precisa adicionar mais dois arquivos Que são um Android TXT E nesse Android TXT aí Vai ter que ter o título, o autor e a orientação Que pode ser Lampskate, Portátil ou todas ali E a gente também vai precisar colocar um Buildozer, cara O Buildozer aí realmente é o responsável Por pegar e transformar o código Python em código Java Que vai rodar aqui no Android E aqui tem algumas configurações, mano Que eu devo explicar futuramente aí Mas o que eu quero mostrar O que eu quero chegar Onde eu quero chegar É que se a gente pegar esses dois arquivos É que colocar, modificar, tal Coloquei o título, versão, tal, tal, tal Coloquei eles dentro do nosso arquivo lá Eu posso pegar E através desse procedimento Eu não sei se eu estou mostrando o vídeo Ou algumas prints Eu consigo pegar E acabar gerando um APK É uma coisa também que demora Não é muito rápido, mano Na primeira vez aí Demora, tipo, sei lá, mano Pode demorar uns 15 minutos a meia hora E dependendo dos procedimentos Tipo, por exemplo, fazer algum outro teste Pode demorar mais uns 15 minutos Ou pode demorar mais uns 5, uns 2 É uma coisa que meio que varia E esses arquivos aqui Como vocês estão vendo São uma coisa simples, mano O aplicativo que eu gerei com eles E que dá para você instalar no seu Android É esse Hello aqui E, olha só Ele está aparecendo um loading aqui Com o Kiv Com o logozinho do Kiv Aqui a gente poderia colocar Qualquer outra coisa Para carregar no futuro E o que acontece Por enquanto É só isso daqui, mano Ele é só um botão Mas eu também fiz uns outros testes Com outras interfaces E é meio complicado Mas eu consegui colocar Tipo, umas caixas de texto Alguns botões ali Algumas labels Para a gente poder Pelo menos pensar ali Na interface inicial Só que eu vou ter que estudar Um pouco mais Essa parte aqui Para quem quiser interesse Eu não vou mostrar exatamente Nesse vídeo Mas tem lá na Play Store Para quem já quiser Dar uma adiantada Não vou mostrar Até porque eu não sei Se eu vou continuar Por essa linha de procedimento Mas digita Kiv Mano Que é K-I-V-Y Vou deixar o link Na descrição Também Vou abrir aqui, vai Para quem tiver um interesse Um pouco maior ali Sobre o Kiv Mano Eu vou abrir aqui Está na Play Store O link vai estar na descrição Também, tá? Aqui você consegue ter Uma noção de tudo Que você consegue utilizar Para montar a sua interface gráfica Isso daqui é bem antigo Já, mano Para você ter uma noção Acho que eu mexi com isso aqui Em 2013 Talvez 14 Não lembro direito Por aí Mas já faz com certeza Mais de 3 anos E aqui você tem uma noção De todos os botões Tudo que você consegue pegar E utilizar Não nessa ordem Que está aqui Você pode pensar Em como organizar E são coisas Que a gente pode estar utilizando Para montar a interface da IA Só que como eu falei Está bem cru Está o design do Android antigo Tem um projeto atual Que chama Kiv MD Já usei ele algumas outras vezes Se você for mexendo aqui do lado Vai mostrando Algumas outras ferramentas Algumas outras coisas Que vocês podem estar utilizando Então o Kiv MD Ele realmente atualizou Todos esses layouts Aqui Para o material design Então eu não vou conseguir Deixar aqui em tela Mas é uma ideia Que eu estou pensando Não sei se a gente vai conseguir Seguir em frente com isso Porque o que acontece Para poder gerar realmente Alguma coisa funcional A gente precisa utilizar Uma interface Não dá só para deixar o código lá Que nem muita gente Estava pensando que ia ficar Não dá E aí qual vai ser o esquema Pegar, montar uma interface E pegar o nosso código Que já está lá Que pode ser em Python Mesmo por aqui E acoplar eles Fazer eles funcionarem juntos Só que eu estou tendo Alguns problemas também Com as bibliotecas Aqui do Android Então eu vou entrar aqui Por exemplo Em Arquivo útil Se eu não estou enganado E a gente vai lá Importa por exemplo o Android Quando eu importo o Android Eu tento gerar o APK De alguma coisa Que tem o Android importado Não está rodando Por algum motivo Vou ter que estudar isso Um pouco melhor No futuro Mas quero pegar E quero imaginar Como vai ser a interface Pode baixar o Kiwi Showcase Aí que eu mostrei para vocês E dá para ter uma noção Semana que vem Eu devo estar falando Um pouco melhor Sobre qual rumo A gente vai tomar E é onde eu quero acabar Chegando, mano Para você que acabou Modificando aí Esses arquivos Que a gente veio fazendo Ao longo desses meses No Android Já está pensando Em, sei lá Acabar gerando o APK mesmo Para você poder instalar É, vai ser mais ou menos Aquele esquema que eu falei, mano Você pega Deixa tudo separado Já, já vai pensando ali E fez uma modificação Tal Porque em algum momento Eu vou pegar Todos esses arquivos aí Vou pedir ou por e-mail Ou por WhatsApp Não sei ali Quando a gente estiver Em algum momento no futuro E no futuro próximo Eu espero E vou pegar Vou colocar os arquivos corretos Vou ensinar vocês A colocarem e tal E vou tentar gerar o APK E mandar aí Para vocês Eu sei que não é lá Muita gente Que está fazendo Esse procedimento De modificação E é por isso Que eu quero pegar E disponibilizar A sua própria versão Para você que quiser Não sei quando a gente vai ser Quantas pessoas vão ser Por isso que eu estou falando Que talvez aconteça E provavelmente vai acontecer Pode demorar Mas vai acontecer E eu vou fazer uma versão Eu quero migrar Uma versão Java Igual a gente tinha planejado Mesmo Mas vai ser a mesma pegada Essa daqui A única coisa que eu vou fazer Vai ser acabar escrevendo O que já está em Python Aqui Em Java E eu também já mostrei Como escrever aplicativos Em Java Aqui no canal Então se quiser Vale a pena Dar uma olhada Então Basicamente eu consegui pegar E gerar um APK Como vocês viram Ali tem outros processos Também que eu estava Mexendo ali Olha só Então eu estava mexendo Por exemplo Com esse teste de Droid Aqui Teste de interface Algumas outras coisas Que são aplicativos Que eu fui testando Então isso daqui funciona Isso daqui não funciona Mas é uma coisa Que demora muito E é o que eu falei Alguns episódios da série Eles vão começar Realmente a demorar Um pouco mais Para sair Porque conforme A gente vai fazendo Mais coisa Coisas pequenas ali Que parecem simples Acabam demorando Mais tempo E eu queria mostrar Que a gente conseguiu Gerar um APK Que se você quiser pegar E estudar um pouco melhor Sobre o Kiwi Pode pegar E ir lá E baixar o Kiwi Showcase Que eu vou deixar Na descrição Olha só Um monte de teste Aqui também Que eu já andei testando Outros apps Para vocês Olha só Kiwi Showcase E aí Você consegue ter uma noção Se você quiser aprender Um pouco melhor Sobre o Kiwi Eu vou deixar na descrição Caraca Estou falando Que vou deixar Muita coisa Nesse vídeo Uma apostila Também que o Claudio Traduziu Está gratuito Lá ele Mas uma comunidade De acho que umas mil Pessoas traduziram A apostila Está quase totalmente Em português Sobre o Kiwi Você pode pegar E aprender Basicamente É a interface Para Android Utilizando o Python Beleza Se você quiser ver o código Clica no bug aqui No inseto E você vê o código Mais ou menos Inclusive Vou até abrir aqui Para demonstrar Uma coisinha Para vocês Que olha só Vou abrir aqui Hello World O main.py Texto E olha só Esse file Está importando aqui O Kiwi Tem que colocar a versão E ele começa a escrever Tipo um botão Esse botão Do jeito que está aqui Ele é o mesmo botão Que você consegue ver Lá no Kiwi Showcase Vê no código E tipo Tudo isso daqui É pelo celular A única coisa Que a gente vai precisar Mesmo Vai ser de um ambiente Linux aí Para poder gerar O APK E eu quero ver Se eu faço Para vocês Se eu pudesse Eu faria aqui Pelo Android Mano Com essa questão Do Java Talvez a gente consiga Mas são coisas E tal Esses daqui Eu sempre pego Um dia Tipo Vou tentar ler Todos o máximo possível E comenta aí Galera Se você gostou Deixa seu like Se não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Mantenha calma Jogue o jogo Falou E até mais Mantenha calma E até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri